Fala galerinha, beleza? Mito aqui trazendo mais um vídeo e hoje eu estou trazendo um vídeo de dicas juntamente com o gameplay. Primeiramente eu queria agradecer ao Hancelotti que fez esse meu espectador aí, ele deu um espectador em mim. Ele estava ali de brincadeira, de espectador num outro mapa que eu estava jogando, eu acabei brincando com ele de fazer um espectador novamente e ele aceitou. Eu acabei, tentei jogar o máximo que eu sabia para trazer esse game, nem foi mais entre atos de brincadeira porque eu não ia trazer nem esse vídeo. Mas eu acabei trazendo aí esse vídeo porque ficou muito bacana, 26 barra 1 e ele espectando aí, então ficou bem bacana. Eu tentei jogar bem reservado aí, bem conservado, jogando tudo que eu sabia e ficou um gameplay bacana para trazer aqui para o canal. Ainda mais um espectador aí, a primeira vez que alguém dá um espectador em mim aí e acabei conseguindo esse vídeo. Estava jogando com esse mapa de AEK, consegui aí, matei de vários possíveis jeitos, de hipfire, de perto, de longe. O Akuris, eu vou pôr aí na descrição do vídeo o link da partida para vocês verem realmente quanto que eu fiz. Os Akuris do meu não foram um dos melhores porque eu tive que atirar de longe, vocês viram que eu matei de longe o KRK e não é lá muita coisa, né? Um long range o KRK não é tão bacana. Mas foi um KD bacana, eu joguei bem conservado, não joguei avançando, não joguei nada. Joguei totalmente entre astas recuado, né? Bem conservado mesmo, para matar só quando eu tenho certeza. E esse foi o que eu consegui, né? 26 barrons, foi bem bacana. O time estava meio... Eu não lembro esse servidor, eu acho que é 30 e poucos players para cada lado. Então é bem complicado também você avançar, né? Não vale a pena. E eu tive essa oportunidade aí, ó. Vocês vão ver no gameplay aí, eu fiquei bastante tempo desse lado do mapa aí, ó. Vocês podem perceber isso. E foi uma partidinha de 300, de 200 e poucos tickets, eu acho. E até que acabou rápido, né? Querendo ou não, acabou bem rápido essa partida. Podem até ver que eu fiquei sem bala aí agora. A RK complica bastante ficar sem bala. Eu joguei bem conservado, olhando no mapa. Até aconteceu uma coisa inusitada aí nesse gameplay, que eu fui pedir munição para alguém do time e o cara me deu munição, velho. Foi tipo... Eu falei, eu não acredito que eu estou vendo isso, velho. Na hora que eu... Na hora que eu vi o cara me dando munição, eu falei, não, impossível isso, velho. E o cara acabou me dando munição, realmente. É... Aí... Tentei jogar, pode ver que eu não avancei, de jeito nenhum. Eu fiquei bem recuadão, bem jogando na calma. É... Meu squad aí tem poucas pessoas também, bacana. Meu squad só morria. Essa parte aí eu quase morri, eu dei uma pequena no bala, o cara estava ali. Eu desci, ó, de cara com ele, ele não me matou. Não sei como. É... A questão aí é... Eu joguei bem... Como eu falei, joguei tudo o que eu sabia e o que eu tive que fazer, ó. Eu prestava... Eu tentei prestar o máximo de atenção que eu conseguia. É... Onde o meu time estava dando respawn, onde o meu time estava e onde o time adversário estava. E eu tentei sempre ir para os lugares que tinha menos pessoas, né. Como vocês podem ver aí, ó. Eu fui para... Eu fui para a Charlie. Porém... Me reviveram, bacana. Eu fui para a Charlie onde tinha menos gente. Porque o time adversário começou a invadir ali para a Bravo e tudo mais. E a EK de perto, velho. É sucesso, velho. Olha o hipfire dessa arma. Monstro. Monstro demais, e... Esse... Ó, eu tentei jogar bem reservado, bem recuado. Sempre... Mirando aí já, ó. 100% de atenção no mapa. Essa parte aí foi a única vez que eu morri, ó. Até podia... Até acho que vi um erro aí no meu... Na minha jogada, ó. O cara vai explodir a parede, ó. Eu devia ter virado e matado ele antes de correr. Né? Isso foi... Eu até pude ver esse erro aí. É... O cara explodiu a parede e eu fui sair correndo achando que dava tempo. Não, não deu tempo. Devia ter matado o cara antes. Esse foi mais um outro erro que eu acabei vendo. É bom que a gente... Até a gente mesmo vê, né? Os erros que a gente comete aí no gameplay. Um espectador aí, ó. Eu tô totalmente sem bala. Aí que eu... Aí que eu vou pedir munição, se eu não me engano. E o cara deu, velho. Fiquei assim emocionado no momento. Ah, esse foi o momento, ó. Essa hora eu tava pedindo need ammo, need ammo, não sei o que. E o cara acabou dando. Milagre. Não tava com aquele perk lá, né? De ammo, né? O perk é ofensivo, se eu não me engano. Também... Tava com o defensivo, né? Então eu não tinha tantas balas aí no pente pra carregar. Novamente aí, ó. O respaldo do time adversário tava ali na Bravo e atrás ali na... Como a gente fala de colina ali, né? Atrás da Charlie. O respaldo tava basicamente ali e eu não tava tão... Querendo avançar, como eu disse. Jogando bem recuado, bem reservado. Sempre com o kit médico no chão. Isso é o bem importante do BF. Eu sempre tava explotando. Outra coisa importante. Explotando e me atrás de cover. Pode ver que eu sempre atrás de cover, ó. Ó, já fui atrás de cover. Morri. Acho que essa, se eu não me engano, foi a... A única vez que eu morri. A outra vez que eu morri que explodiu a parede e me reviveram, se eu não me engano. Essa foi uma vez também que eu avancei um pouco. Que eu pude perceber que não tinha gente na Charlie do time adversário. Você pode perceber no mapa ali, ó. O time deles tão concentrado todos ali, ó. Naquele corredorzinho. E eu matei vários ali, ó. Aí eu sempre se mexendo, ó. Mata e sai do lugar. Mata e sai do lugar. Sempre se mexendo. Sempre buscando outro cover. Porque quando você atira, você vai estar explotado no mapa já, né. Então sempre se mexendo. E agora o respaldo foi atrás da Charlie ali, ó. E daí complica um pouco pra mim. Então eu já fui adiantando o passo, ó. O cara me deu um... Acho que tacou um 320 a mim. Aí eu já mudei de posição de novo, ó. Você pode perceber. Que eu não fico no mesmo lugar. Eu não fico no mesmo lugar. Porque se você se expotar, o cara vai lá e mata você. Então, pessoal. Esse aí é mais um vídeo. Eu creio que tá ficando pro final aí já, ó. O time, infelizmente, não... Não deu muito certo, né. O time perdeu. Mas é mais um gameplayzinho aí pra vocês. Vou mostrar no canal. Um espectador. Primeira vez é um espectador meu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Um vídeo diferente. Com mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E valeu! Tchau! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri